Dia Tributário 1, segunda-feira, dia 27 de agosto de 2018. Primeira questão, bora lá! Primeira questão. Faça um comentário detalhado sobre isso aqui, ó. É questionário? É. Faça um comentário detalhado sobre isso aí. Por quê? Aqui. Por que no Poder Judiciário? Faça o quê? Comentário detalhado. Um candidato que disse lá, Martínez, eu vou botar 300 mil, o Tempo vai botar 2 milhões. Só na campanha da Bahia. E sabe que nesse campanha começa a gastar você dinheiro e vai num instante assim, ó. Evapora. Evapora. Carro. Gente. Bota as menininhas bonitinhas só, as bandeirinhas. Ah, não, não. Bate, né? Fala sobre isso aqui. Tô reclamo que tô querendo esse dinheiro aí pra botar. É um negócio estranho, né? É um negócio estranho, né? Você gasta tanto dinheiro, pagar um salário tem que ser até 30 mil, né? É um negócio que não bate as coisas. A questão do Estado, né? Não, não. Isso aí tem coisa rara, não bate. Essa conta, essa conta, não bate. É a mesma coisa político. Não bate, mas essa conta não bate. Tem uma coisa errada. Tem um advogado que moda passar direto pra ser desembargador? Pode. Nesse caso aí tem que ter mais de 15 anos de produção. Durante 15 anos deve comprovar o exercício. Tá em dia com as suas unidades. Não tem sofrido nenhuma penalidade. Eu posso ser unidado. A produção é estímil. Se você quiser botar uma lista, vamos pra frente. Vocês comigo, eu mando você. Vai, você vai pra Feira Santana. Você vai pra Lagoinha. Vai pra DQE. Então a passagem de votos é um manchizinho, você vai. Vai dando tudo em voto. Vai dando tudo em voto. Chega lá, você ó, conseguiu não sei quantos votos. Quando abrir a Zuna, eu quero contar todos esses votos. O negócio é complicado, né? Pode contar pro povo. Agora, se fosse só uma fase da abelha, de umas 3, 4 minutos no tribunal, depois do governador, que você tá em primeiro lugar lá, o governador vem e bota o terceiro. Tá na lei. Nada é garantido. Tá na lei. Eu falo isso. Não é democracia. Se é um quinto constitucional dos advogados, ia ser só os advogados. E eu estenderia em minha proposta pros estudantes de as faculdades também poderem votar. Que é um princípio democrático, liberal. Pra que vocês pudessem acessar também, ter acesso àqueles desembargadores que você votou. Pudessem conversar com ele, apertar a mão dele. Apertar a mão dele na saída. Receber uma cena dele rápido porque ele entra num carro com chofé. Permitir que vocês assistam as audiências Permitir que vocês possam vestir uma toga e tirar uma foto São propostas minhas Vamos lá, terceira questão Segunda aqui Para o som Ou da idoneia jurídica Ainda é um poder de império Não é que o tributário vive um poderinho aéreo E esse negócio O governador, o presidente É um poder de nomear Mas está na lei Eu estou pensando ainda Está de todo prazo Se houver manifestações Se houver manifestações E apoio mesmo popular Vai coçar esse bolso? Vai coçar o bolso? Não, bolso não tem Não tem nem para coçar Faz rifa Faz rifa não? Vou botar uma aqui online Terceiro Fale sobre Isso com referência ao tributário No sistema tributário Fale sobre não haverá discricionalidade no direito tributário E aí na minha foto eu chamo vocês Como se perde Não haverá desigualdade Não haverá aquelas pessoas Que ficam em filas Precendo acabar com tudo isso Nem que seja Acabando com a pessoa que fica na fila Haverá Haverá Transporte gratuito Para os estudantes Haverá isonomia para os estudantes E nós vamos precisar transformar esse país Isso que eu estou dando agora É um pontapé inicial Mas o meu projeto é a longo prazo Vocês terão que esperar e aguardar um pouco Para ver os anos de casa Vamos lá, bora lá Política é demais, viu? Não é brincadeira política, né? Quarta questão Fala em sobre Isso tudo direito tributário, tá? Se não quiser ficar repetindo direito tributário Você bota em cima Todas as questões desse questionário se refere Deixe-se de lutar Então pode ir embora Calma aí Licença aí Fica com o estrelas Que o senhor está na frente, amor Peraí, amor Não fale assim com o candidato Vencedor, né? Aí você vai botar depois Vai, copia aí Agora não, antes do quinto Você vai botar Fale sobre Aí bota quinto Seixo, sete Amém, entendeu? Não Fale sobre Quinto, arrecadar Sexto, cobrar Sétimo, lançamento Oitavo, executar Nono, analisar Atendido Quarto Quarto É o quarto O professor, é o quinto Não Quarto já está lá, beleza Atividade, brinamente, inculante Aí depois você vai botar Fale sobre Quinto está ali, ó Quinto a nono Legal? Legal Agora chegar no tribunal Para votar o negócio É isso, uma Pé de guerra danada O pior é que não tem estado Para votar sem nada Voltou o pé, ó Vitalicidade Vitalicidade É vitalício Salário Quanto é grana Vamos dizer para dois Não pode passar Sete do governador, né? Não O salário Vai nas vordomias 33, né? Os penduricalhos 33 mil reais Agora quero Digo a vocês Se essa oportunidade De eu chegar Eu ia olhar para as pessoas Menos favorecidas Passaria e olhar Passaria e olhar Passaria e olhar É brincadeira, né rapaz? Esses caras são uma brincadeira Vamos lá, gente Décima questão Vamos ver aí Vamos ver Fale sobre Os preceitos Para a criação de um tributo Para a criação de um tributo Fale sobre os preceitos Para a criação de um tributo Nem terminei o primeiro questionário Vai entrar no segundo O ritmo é assim Alucinante Tem um advogado que está jogando tudo na campo Não é? Ah, a criação de um tributo É, vai a tudo 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 Que questão é agora? Décima primeira Explique Décima primeira, gente Olha lá, ó Explique A descrição Do fato tributável Explique A descrição Do fato tributável Explique A descrição Do fato tributável Décima primeira Não, décima segunda agora Explique Base de cálculo Base de cálculo Base de cálculo Décima terceira Pode repetir a décima segunda Base de cálculo Explique Base de cálculo Outra proposta É a informatização Cada vez mais Acelerada De todo o sistema Sistema integrado Com a internet Nas praças Para divulgar Nas praças Na praia Informatização Vamos lá Décima cor Qual foi agora? Décima Fale sobre alíquota Alíquota Décima quarta Fale sobre o critério Para identificação Do sujeito passivo Fale sobre o critério Para identificação Do sujeito passivo Do sujeito Passivo A identificação Passivo E décima quinta Fale sobre o critério Para identificação Do sujeito Ativo Legal gente? Vamos lá? Todo advogado Quer um sistema único Décima quinta Você escolhe o melhor sistema PJE Uma coisa Que vai unificar É uma proposta Não dá o provedor Não dá o provedor Vai ser o PJE O tal provedor Estágio desde o período Para os estudantes Talvez eu não fale desse No tribunal Tirar o mensagem Para deixar o primeiro Para ele É uma coisa 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 O estudante Desde o primeiro Pernilho Já tendo acesso Sorteio de paletó Para advogados Carizes E um paletó Vamos lá gente Vambora Gente vamos lá Vamos ao direito tributário Então a primeira questão aqui É porque no poder judiciário Os processos tributários Começam com a execução fiscal Em tese Quem sabe Quem sabe por que gente Quem sabe gente Por que Vou dar a gente Para vocês Um exemplo didático É mais fácil Um japonês Comprou um carro Zero quilômetro Certinho E um rapaz Que vejia coco Aqui no Aqui no comércio Com a Kombi velha Ele não tinha seguro No carro dele O que aconteceu O japonês passou No sinal verde Normal Ele tentou frear O rapaz O freio Foi quando Tentou frear Foi o pé dele E o freio também Saindo até do carro Porque não estava Continuando nada Saindo do carro O que aconteceu Uma Kombi A Kombi bate no carro Zero quilômetro Mitsubishi Do japonês O que acontece Com o carro japonês Capota Aqui na frente Da faculdade Para antes Ali no poste Começa a pegar fogo Vocês auxiliam O japonês A sair do veículo Salva a vida dele E logo depois O carro explode Perda total Isso é direito civil Concorda comigo? O que é que vai acontecer Se você ser advogado Do japonês Você vai chamar O rapaz Da barraca Vai intimar ele Notificar ele E vai começar Um processo de Conhecimento Não é isso? Onde começa Esse processo De conhecimento? Aqui na faculdade O processo de conhecimento Começa aqui E é julgado por Começa o nome? Julgado Hein? Atrás É julgado por Flávio É julgado por Flávio É assim? Não Vai para o poder Judiciário O poder judiciário Em primeira instância Julga Quem tem razão Que não tem Imagine que o poder judiciário Condena O rapaz Da Da combi a pagar O advogado faz o que gente? Recorre para o Tribunal de Justiça Não é isso? Concorda comigo? Bom Depois desse recurso Para o Tribunal de Justiça O que é que ocorre? Se ele perder lá O advogado está como Vai recorrer para onde? STJ Superior Tribunal de Justiça Se perder Vai recorrer para onde? STF Superior Tribunal Federal Está certo aí? Exaurido o primeiro grau O processo volta de novo Já com o título executivo Judicial Para que seja o que gente? Cumprida o que? A sentença Aí o processo de execução De cumprimento de certeza Que é outro processo de execução É assim com o poder judiciário? Isso o dia de civil É assim com o poder judiciário? É É? Quem levanta a mão que é? Bora É? É sim Está vendo? É sim É sim Não é sim É sim Não é sim Porque no processo tributário Pelo poder de império Que eu também acho errado Esse poder de império Não existe Esta fase De conhecimento Ou cognição Essa fase não existe Na justiça Onde é que essa fase se processa, gente? Vamos lá? Onde é que essa fase se processa? O MPJ daqui da faculdade Não é isso? Não? Ela se projeta dentro dos entes tributantes federados Ou seja, dentro das fazendas Estadual Municipal E federal Através de um chamado PAF Processo Administrativo Fiscal Que tem também Três instâncias Em tese Certo? Na receita federal Vamos anotar agora aí O PAF Entenderam esse ponto, gente? Ficou dúvida? Ficou dúvida? O PAF É o processo administrativo fiscal Ele na esfera administrativa Pelo poder de império Se processa lá Está legal? Só vai entrar na justiça Com a ação de Execução Então no PAF Bote aí Processo Administrativo Fiscal No PAF Processo Administrativo Fiscal Existem No PAF Processo Administrativo Fiscal Existem As instâncias Ponto e vírgula Na receita federal Que a gente viu na aula passada Nós temos Na receita federal Na receita federal Nós temos Em primeiro grau O julgamento E em segundo grau Por um colegiado E em segundo grau Por um colegiado O CAF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais Na receita federal O que é o que? Por um colegiado O CAF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais Segundo grau O CAF é segundo grau Na receita federal E o Conselho Conselho Administrativo De Recursos Fiscais O órgão colegiado De segundo grau E temos mais um terceiro Recurso Para Brasília Certinho? Certinho? Certinho, gente? E aí? Gente, está entendendo direitinho? O segundo grau É o Conselho Administrativo É o Conselho Administrativo E depois do CAF O seu ponto é Depois do CAF E tem um terceiro Grau Para Brasília Para Brasília Conselho Administrativo E um terceiro grau Que é para Brasília Certinho? Recurso também fiscal Para Brasília Esgotado Esses recursos Se o contribuinte Perder Olha lá, gente Vamos para a atenção Se o contribuinte Perder Ele volta Para onde? Volta Para o primeiro grau Que oferece o que, gente? O trânsito em julgado Administrativo Deu compreender até aí, gente? Gente, se não compreender até aí Melhor eu repetir Porque depois vai colar Legal? Trânsito em julgado Administrativo Certo? É uma espécie de Decisão terminativa Certo? Decisão terminativa Essa decisão terminativa Ela tem Jurisdição, gente? Tem jurisdição? Tem jurisdição? Tem Mas ela é o que? Tem jurisdição Parece Mas não é É Termorex Tem uma jurisdição Faz uma decisão Terminativa Mas ela é Uma jurisdição Começa com A Olha lá, gente Bora Está todo mundo A administrativa está certa Mas é também Outro ponto Começa com A Qual é o outro ponto? Ah, depois vem o T Depois vem o I Atípica Decisão terminativa Jurisdição atípica Ela parece Mas não é Qualquer coisa que pareça Mas não é Vocês se lembram da decisão A administrativa Certinho, gente? Depois disso tudo aí Eu só estou dando top Para vocês gravarem Certo? Quer anotar isso? É bom, né? Vamos lá? Então vamos lá Como é que eu estava A anotação? Ele está perdendo Está perdendo Calma, se acha Volta para o primeiro grau E para o segundo grau Você está onde? Diga aí Em Brasília Você está em Brasília Em terceiro grau Depois que você perder Porque vocês vão ver isso de novo No tributário do outro Mas aqui eu preciso Você tem uma base Está legal? Não precisa se preocupar Com muita coisa Depois do... Só essa base Depois do terceiro grau Em Brasília Se o contribuinte perder Bote aí Bote aí Depois do terceiro grau É novo, né? Depois Tudo que eu falei aqui Volta ao primeiro grau Que oferece o trânsito De julgada de um escadinho Uma decisão terminativa Isso Tem jurisdição ativa Que é para escrever de novo Não Isso que você escreveu Você vai ditar Para algum colega Que ele escreveu Todo mundo escreveu O que eu falei Dita em fala Não se ouvi não Todo mundo escreveu Ele é o que ela Ditou tudo Não, ele é você agora Não, você é a minha Secretária Executiva Eu não vou me esquecer de você Vamos lá Paula vai ditar Bora lá Paulinha Depois do terceiro grau Para a bradelha Não Esgotados esses recursos Vírgula Se o contribuinte perder Se o contribuinte perder Volta para o primeiro grau Que oferece o trânsito De julgado administrativo Entre parênteses Decisão Que oferece o trânsito De julgado administrativo Se o contribuinte perder Volta Para o primeiro grau Que oferece o trânsito De julgado administrativo Entre parênteses Decisão terminativa Quem tem a jurisdição Atípica Entre parênteses Decisão terminativa Quem tem a jurisdição Atípica Ali é o instrumento As tribulações Todo mundo copiou A menos que o meu Paulo Já serve para ser Na executiva Secretária Dos 15 mil Eu fui com 3 Nem morto Está ruim Sim, está ruim Eu demito Eu demito Estou caturido na hora Vamos lá Voltando aqui Então gente Todo mundo entendeu isso aí Até agora? Bom Passada essa fase Vamos escrever Quando voltar para cá Já transitado em julgado E desfavor Do contribuinte Seja parcial Seja total Porque pode ser parcial Vai ter o que? Inscrição na dívida ativa Bote aí Inscrição na dívida ativa Inscrição na dívida ativa E exaração Isso vai ser quando? Quando ele tiver Trânsito em julgado Trânsito em julgado Terminou Lembra a vila Voltou para cá Aí vai começar isso aqui Inscrição na dívida ativa Exaração da CDA E depois a execução Exaração da C de casa Ponto D de dado Ponto A de Antônio CDA E depois da exaração da CDA Nós vamos entrar com a execução fiscal Percebeu? Perceberam o que eu estou falando? Estão alcançando? Não Se você não está alcançando Vamos sair daqui Enquanto você Não vai pegar isso Na CDA Foi a dúvida Vamos lá Vamos lá Vamos para a Receita Federal Vamos lá Vamos fazer Vamos fazer Porque pode ser Pera aí Presta atenção Gente, olha lá Vamos fazer a Receita Federal Mas pode ser estadual Ou pode ser municipal Vamos à Receita Federal Na Receita Federal Eu Como é esse o nome? Angélica Hein? Angélica Angélica Eu sou auditor fiscal Ela é dono da empresa Angélica S.A. Investimentos Já tinha nome Aí veja Eu vou dar um exemplo de idade Para ficar bem claro para você Eu sou auditor fiscal Certo? Boa noite Boa noite Boa senhora Eu sou auditor fiscal E a Receita Federal A senhora é proprietária? Sim Angélica Investimentos S.A. Olha, me dê todos os livros seus Nós temos uma denúncia E que é uma sonegação E lavagem de dinheiro Aqui muito forte A senhora tem ligações Com o partido? Não Nem 13 Nem 45 Tem uma sonegação Com ninguém Mas tudo bem Deixa eu ver seus livros aqui Deixa eu ver Tem nada Literalmente falando Não tem nada Essa é uma sonegação Eu vou fazer o arbitramento Dos valores devidos Tá? Porque a senhora está sonegando Está escrevendo Está escrevendo o livro Não tem contador ou senhora? Quem é o contador? A Eduard A Eduard Não Está certo Vou iniciá-lo também Por sentar a Polícia Federal Para iniciá-lo Por fraude fiscal Então a senhora Eu vou fazer um arbitramento A senhora está fazendo corrupção Eu não aceito o porcentagem Você não aceita Eu posso aumentar o porcentagem Aí a gente vai começar a conversar Eu estou brincando Ele faz um arbitramento Porque o livro dela Está sem inscrito Tudo assim Então ele arbitra Mais ou menos Um valor Que é devido Para a tributação De Por exemplo Três impostos Vamos lá PIS COFINS Geralmente são E imposto de renda Pessoa jurídica Certo? E RPJ Tá bom? Então Essa multa Deu milhão de reais Bom Acabou Aí Eu saio de cena Como auditor Aí vai para ser julgado Na Receita Federal Por um Na delegacia Da Receita Federal Por um auditor fiscal Meu colega Mas que não sou eu Qual é o seu nome? Maurício Vai ser julgado por Maurício Está legal isso aí? Está legal até aí? Aí Maurício chega Confirma Esse alto de infração Ela é insatisfeita E contrata o professor Martinet fazer a defesa Aí esse é o trânsito de julgado Não, calma Calma Eu não estou julgado ainda Essa defesa que ela fez Ela vai para o colegiado Vamos imaginar Só aquele didático Que vocês são colegiados E aí vocês falam assim Por unanimidade condenada Mantida a condenação Primeiro grau Olha aí E vocês ainda receberam o dinheiro E ainda vão fazer isso? Não pode não Tudo bem Aí ela tem um outro recurso Para Brasília A Brasília O colegiado é com Paulinha Lá Que comanda a relatura Eu quero que Paulinha Mixe Mantida a condenação Está certinho? Não E o CAF? O CAF é o segundo grau O colegiado Que ele falou aqui com vocês agora Vocês fizeram parte do CAF Segundo grau Na Receita Federal é CAF Segundo grau Na Receita Federal é CAF Legal? Primeiro grau A Receita Federal Segundo grau É o CAF Que é dentro da Receita Federal Metade Por auditor e fiscais Metade É indicado pela Fiesp Sesc Senac Os empresários Que te indicam Certinho? É um colegiado Segundo grau É o colegiado O CAF Terceiro grau É o Conselho de Recursos Lá em Brasília Paulinha é relator Para a gente estar ao lado Já negou E os pares dela Acompanharam a negação dela Transitou e julgada A multa de um milhão de reais Contra a empresa dela Certinho? Transitou e julgada E que esfera, gente? A administrativa A administrativa Porque não há no processo tributário O conhecimento e a cognição O conhecimento e a cognição Existe na justiça Ela está na administrativa A administrativa Então ela tem o poder Agora Ela vai ter o poder De voltar para o primeiro grau Com o trânsito e julgada Administrativo Que é uma jurisdição Atípica É uma jurisdição típica A gente vai lá Para acontecer Jesus te abençoar a você Vai melhorar a saúde E ficar bom TJ Para ver se me abençoa também Porque eu estou precisando De arrumar uma benção Transitado e julgada administrativa Certinho? Um milhão O que acontece? Inscrição na dívida ativa E exaração da CDA E depois você vai entrar Com a execução fiscal O que significa o TJ O TJ é o que? TJ é a trânsito e julgada administrativa Certo? Você vai copiar O que acontece gente Aí vamos imaginar O que eu estou querendo chegar Para vocês entenderem tudo isso É que no direito tributário Não existe Em tese Que eu vou falar agora Porque toda tese tem uma exceção Não existe A fase de conhecimento E cognição Fase de conhecimento E fase de cognição Na justiça Porque a Receita Federal Já entra Vamos supor A Receita Federal Quando eu falo A Receita Federal Eu posso falar Fazenda Estadual Fazenda Municipal Ela já entra com a execução fiscal Executando seus bens Para você se defender Porque ela já tem um título E o que é CDA? Certidão Na dívida ativa Certidão na dívida ativa Que serve como título executivo Esse é o judicial Certidão? Para você fazer a cobrança Quando você vai realizar a justiça? Qualquer tribunal? Não No caso da Receita Federal Vamos lá gente Na Receita Federal Vai ser na Justiça Federal Se o Tributo for Municipal Ou Estadual Vai ser na Justiça Estadual Certidão? Claro? Ficou dúvida a gente Com a referência aí? Vocês estão desanimados Que é a segunda-feira hoje Estão desanimados Vamos lá Vamos animar Quais são os pressupostos Pressupostos da CDA Anota agora aí Pressupostos da CDA Certeza Pressupostos da CDA Certeza Liquidez E Exigibilidade E? Certeza Liquidez E Exigibilidade Certeza Liquidez E Exigibilidade Certeza Liquidez E Exigibilidade Certo? Depois a gente vê Esse pressuposto Só quero que vocês tenham Esse pressuposto na mente Então No Direito Tributário Existe fase de conhecimento E cognição Na Justiça Não fale não assim afirmativamente Em tese não No processo administrativo Supre E já emite um título executivo E judicial Que já vai direto para A execução fiscal Certinho? Então nunca fale assim não Mas em tese não O que o administrativo já supra Por que em tese não? Por que em tese não? Porque pode acontecer Que você entre com a ação Pode ir Declaratória De inexistência de débito fiscal Uma das ações Ação Declaratória De inexistência de débito fiscal Essa ação Você entra onde? Na Justiça Pode ser na ação Declaratória De inexistência Inexistência de débito fiscal Você entra onde? Essa ação Na Justiça E ela Por ser uma ação Declaratória Vai ter base No processo De Conhecimento Entendido? Todos vão entender isso aí? Gente aí Vai ter base Com o processo De conhecimento E cognição Então ela é uma exceção Ao que eu falei Mas ela é uma ação Manejada por quem gente? Pelo Contribuinte Ela é uma ação Manejada Pelo contribuinte Gente Todo mundo entendeu isso? Sim Legal? Ação Declaratória Ação Declaratória De inexistência De débito fiscal Ela é manejada Pelo Contribuinte E aí Como ela é uma ação Declaratória Vai ter fase De conhecimento Na Justiça Gente Vai Então em teste Terá Mas ela é manejada Pelo contribuinte E não pelo Fisco Tá certo? Algumas exceções Existem que o Fisco Também pode manejar Vocês vão ver Mais na frente Tá bom? Mas por enquanto Eu queria que vocês Entendessem isso Todo mundo entendeu isso? Agora eu vou fazer Outra conjeitura Eu dei o alto De infração Aqui na empresa Dela Ele manteve Primeiro grau O colegiado Que é o CARF Manteve Mas chegou em Brasília Derrubou Tudo E deu ganho De causa Ao contribuinte Derrubou Porque levou Uma mala Para ele Só um segundinho O que acontece Agora aí? Vai ser Vai ter CDA? Vai ter inscrição Na dívida ativa? Vai ter execução fiscal? Vai ter execução fiscal? Vai! Vai! Vai mesmo? Se terceiro grau Derrubou vocês E quando der Desce Desce com débito Oxe! Não Não Derrubou ao contrário Ou seja Fez ganho de causa Para o contribuinte Aí não tem execução fiscal Nenhuma Diga Quando é que a gente Vai poder entrar Com ação declaratória Isso você vai ver No direito tributário Dômena Eu posso Me adiantar Por exemplo Inexistência Ação declaratória Inexistência De débito fiscal Certo? Por exemplo Você Você Vou dar um exemplo Para você Vou dar um exemplo De IPTU Não vou dar um exemplo De PIC PIC Ele disse Que você Tinha um faturamento O PIS Em cima do faturamento Não é isso? O PIS Em cima do faturamento E parece que a líquida Muda muito Eu não acompanho Mais a líquida Assim de perto Mas parece que Era 0,65 Então vamos supor Que ele dê um alto De infração Para você No mês de abril Dizendo que seu faturamento Foi de 100 mil Veja quanto é que dá o PIS Aí 100 mil PIS 100 mil PIS No mês de abril Ele disse que você Faturou 100 mil E que deram 0,65 Em 30 minutos Certo? Só para a gente saber O valor de dados 650 reais 650 reais No meio da luta Tinha muita coisa Ela certa Mas essa Ele colocou Que no mês de abril Você faturou 100 mil E que você deveria 0,65 Certo? Aí você prova Por A mais B Sem montagem Sem nada De que você No mês de abril Não teve faturamento Nenhum 0 0,65 De 0 é quanto? 0,65 De 0 0 Tem tributo? Tem PIS? O auditor errou Então é inexistência De débito fiscal Percebeu? Inexiste débito fiscal Porque inexistiu O fato gerador Inexistiu Todo o contexto Que gera o tributo Naquele mês Embora o alto De inflação No restante Pode estar tudo certo Mas nesse ponto Está errado Ou seja Como contribuinte Vai atacar Para poder se mostrar Que não existe Inexistência de débito fiscal Não tem débito fiscal Então essa ação declaratória É na fase administrativa Ou na fase administrativa? Essa ação declaratória Independe de qualquer fase Você pode entrar com ela Preste atenção Ó Pergunta dele é boa Agora Para eu avançar Eu preciso que vocês acompanhem Ele é pegando Mesmo direitinho Você viu? Está pegando Vamos lá Ela pode ser Durante a fase administrativa Eu entro com a ação Declaratória No judiciário Porque no poder judiciário Nenhuma lesão Ameaça a direito Pode deixar de ser excluída A apreciação do poder judiciário Concorda comigo? Em nenhuma fase Eu posso entrar antes Da execução fiscal Eu posso entrar Durante a execução fiscal Eu posso entrar Em qualquer circunstância Eu posso entrar Já na esfera administrativa Que se o juiz Deu a eliminar Quem pode mais? Juiz direito Ou a esfera administrativa? Juiz direito Ele suspende A cobrança Com referência Aquele ponto Da inexistência Que deve fiscal Então podemos dizer Que na justiça Você pode ter Ao mesmo tempo Ativo e passivo Posso falar isso? Você pode ser No mesmo ativo e passivo Você pode? Você é ativo e passivo Lembra? Não, mas eu vou na justiça Você é ativo e passivo Lembra? Geralmente ativo Mas você pode ser Também passivo Lembra? Depende da situação Então, vamos lá Se você na execução fiscal O fisco vai ser Sujeito ativo Autor E o contribuinte Vai ser passivo Se ele entrar Com a ação Declaratória De inexistência De déficit fiscal Ele vai ser Ativo E o fisco Vai ser passivo E pode até juntar Ativo e passivo Passivo e ativo Naquele mesmo ato Você tem que ver Essa questão jurídica Não tem que ver Não Ativo e passivo No mesmo ato Deu para entender? Eu perguntei, tio Juridicamente Nem sempre O sujeito ativo Será sempre ativo Na justiça Ele pode ser ativo E passivo Passivo e ativo Entendeu, Valerio? Entendeu, Valerio? Se você entra com a ação Você é ativo Se você está recebendo a ação Você é passivo E você pode fazer Com a ação decadatória De inexistência de déficit fiscal Você ser o autor E o fisco réu E você já está sofrendo A execução fiscal Então o fisco vai ser o autor E você vai ser o réu Então a figura Ativa e passiva Ela vai se misturar Você vai ser ativo e passivo Não é verdade? Ele é Já tem experiência Como estágio de área Ativo e passivo Ao mesmo tempo Agora faça uma pergunta Se já estiver correndo A execução fiscal Presta atenção Raciocínio jurídico puro aqui Se você pegar a base jurídica O resto é fácil Mas se não pegar Vai ser difícil Olha lá Tem que pegar mesmo, filho Vamos lá Se já estiver correndo Uma ação de execução fiscal E você entrar Com a ação decadatória De inexistência de déficit fiscal A ação corre Na 18ª vara Federal Você vai ajuizar Você pede o quê? Primeiro passo Você pede na suspensão A distribuição Pouco dependência Porque as ações São conéxas Você pede a distribuição Pouco dependência Porque as ações São conéxas A contrário senso Se você tiver entrado Com a ação Decadatória De inexistência fiscal Primeiro que o fisco Quando ele entrar Com a execução fiscal Ele tem que pedir a ação De distribuição Por dependência Por quê? Por quê? Qual o motivo? O juízo está o quê? Começa com o P Para pensar Para pensar está certo Mas o juízo está o quê? Começa com o P Depois vem o R Prevenção Hã? Prevenção O juízo está Prevento Quem tocou primeiro Na causa Foi aquele juízo Da décima oitava Ele vai Reunir as duas ações Para evitar decisões Conflitantes Certinho gente? Gente Deu para ler tudo aí Até agora? Está legal? Ficou alguma dúvida Eu tiro agora Se não Cabe-se para sempre Na hora própria Vai ser difícil Certinho? Então gente Ficou dúvida aqui Esse é um miolinho Importante para vocês Certinho? Vamos para o seguinte Aí você tem o princípio Da igualdade E da economia jurídica Que é uma garantia jurídica Que todo contribuinte Será tratado de forma única Sem distinções E que Não haverá Discricionalidade Pode haver discricionalidade Direito tributário? Não Pode Pode Paulinha falou que pode Pode? Não Pode Pode? Não Pode? Pode? Não Pode, amigo Pode? Pode? Pode ou não pode? O princípio da exonomia É o dos quais não haverá Não Não haverá discricionalidade? Está escrito ali E se for um erro de escrita? Aí é outra história Ah Porque o princípio da exonomia É tudo sempre tratado de igual Os iguais, os iguais As diferenças Vamos lá Vamos entender Discricionalidade É aquele ato De determinado Prefeito De determinada capital Certo? Que resolve construir Um vencedor De superfície Ao invés de Subterrânea Pode fazer? Pode Para dentro do projeto Qual é o princípio Da discricionalidade? Conveniência E oportunidade? Não Ou sim Pode? Ele não pode Pelo princípio Qual é o princípio? Da igualdade Da exonomia jurídica Ele terá que fazer O direito tributário Todo ele é regido Porque, gente Qual é o princípio Que é regido? Igualdade Isonomia jurídica Que leva A um princípio Que leva A um subprincípio Que leva A uma Atitude jurídica Qual é a atitude jurídica, gente? Qual é a atitude jurídica? Está por aqui Discricionalidade Discricionalidade Quem falou? Ai, menina É Linda, meu amor Discricionalidade É discricionalidade? Você confirma Ela confirma também E você? Confirma? Você confirma? Quer discricionalidade? Confirma Pelo amor de Deus Não é discricionalidade Não é discricionalidade Porque no direito tributário A atividade, gente É plenamente vinculante O que rege o direito tributário Em todas as suas esferas Atividade Plenamente vinculante Essa atividade Plenamente vinculante Ela tem Abrangência em tudo Vinculante a quê? A lei A lei Vinculante a lei Estrita legalidade Se o poder de discricionalidade É como se eu estivesse andando Em uma avenida de três vias Em que eu posso andar pela esquerda Pelo V e pela direita E mudar de faixa E estou na mesma via Estou dentro da lei Mas tenho necessidade Oportunidade Conveniência Certo? No direito tributário Não Eu tenho que andar só naquela via Ali É 0,5 Para a empresa Na categoria tal Pagar PIS Acabou Todas serão Aquele tratamento É o princípio de que, gente? Igualdade Igualdade E isonomia jurídica Atividade Plenamente vinculante E essa atividade Plenamente vinculante Ela vai nas três esferas Legislativa Executiva E judiciária Porque o tributo Não pode Não pode Ter Nenhuma Brecha Para tratamento Não isonômico Dos contribuintes A não ser Que expresso Em lei Se estiver expresso Em lei Aí sim Mas não expresso Em lei Por isso a atividade É plenamente vinculante A lei Isso vocês vão ver Mais na frente A gente vai ver Que está no conceito Do que é tributo Aí você tem Os entes tributantes Federados Quem são os entes tributantes Federados? Bora lá Hã? Quem são os entes tributantes Federados? Faculdades 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 Seria? Faculdades Seria? Não União Estado Município Distrito Federal Os diretos União Estado Município Distrito Federal O que tem os indiretos Quem são os indiretos, gente? Fundações Autarquias E outros entes tributantes Federados Que tem o poder De fazer a tributação Um exemplo dele Da contabilidade Que nós temos no registro Eu estou buscando um parcelamento Conselho Regional de Contabilidade Ele tem o poder Ele tem o poder de que Você paga espontaneamente? Você paga voluntariamente? Paga se quiser? É a autarquia federal Você paga a autarquia federal Se você quiser? Não Você paga compulsoriamente Já recebi lá em casa? Carlos Henriquez Martínez Pode pagar Concorda? O que é que eu queria fazer? Fazer na próxima aula A carta Eu pedi uma colaboração a vocês Porque eu estou pagando Muito conselho Eu não aguento Porque eu não quero mais conselho Nenhum de nada Ninguém não é conselho Em nada De nada Pagar nada Pagar nada De ninguém Aceito mais O que é o que? Que tributo é esse? Vamos lá Bote aí Os conselhos De profissão Regulamentada Por serem Autarquias Federais Conselhos Os conselhos De profissão Regulamentada Por serem Autarquias Federais É autarquia Por serem Autarquias Federais De profissão Regulamentada Por serem Autarquias Federais Exceto O AB Vocês já viram Que é uma entidade Sugêneris Exceto O AB Aí você bota Exceto O AB Aí abre parênteses Para O AB Entidade Sugêneris Fecha parênteses Podem Cobrar Obrigado.